A roda de capoeira realizada no centro da cidade foi em homenagem ao Dia das Mães. A atividade foi realizada pelo Grupo Guerreiros do Quilombo. O objetivo, mais uma vez, é buscar mais mulheres para a capoeira, mostrar nossos valores. Cada dia a mulher está no patamar maior e nada mais nós do Grupo Guerreiros do Quilombo, contra a Mestre Zubim, homenagear todas as mães com essa grande roda aqui na Praça do Centro. E desejar todas as mães, feliz Dia das Mães, especial para a minha, para a minha também que eu sou mãe, como muitas meninas aqui também do Grupo que sou mãe. Quem passou pelo local tem uma paradinha para conferir o movimento dos capoeiristas. O que a senhora está achando? Está bonito. Está bonito? Está. A senhora já viu uma capoeira assim ao vivo? Não. O Grupo Guerreiros do Quilombo conta hoje com mais de 50 mulheres. Quem disse que o esporte é para homens está enganado. Está sendo muito gratificante porque uma passa, olha, uma encosta, uma almoça para o seu filho. Isso aí é muito gratificante para a gente mostrar que a mulher também pode, a mãe.